Uma criança de 5 anos foi encontrada carbonizada depois que a casa em que ela morava pegou fogo. O incêndio foi registrado em Santa Maria do Baixinho, que é na zona rural de São João do Oriente. Vou chamar o Roberto Tomás para contar detalhes. Já se sabe o motivo, o que teria causado esse incêndio aí, Tomás? E lamentar profundamente a morte de uma criança dentro da própria casa, né, Tomás? Muito triste, né? A gente fica sempre com o coração na mão e sempre desejando também que Deus conforte essa família lá da região, da zona rural de São João do Oriente. Nico, mas a ocorrência foi a seguinte, lá no Vale do Aço, tocou, né, quando soou o alarme para o Corpo de Bombeiros, unidades de Patinga e também de Timóteo e Coronel Fabriciano. Cada um enviou uma viatura de combate a incêndio para a região para tentar retirar duas crianças que no início, a história, né, que estavam presas durante esse incêndio. Mas, chegando lá, já tinha uma viatura e um caminhão-pipa local ajudando a combater o incêndio e descobriu-se que apenas uma criança estava desaparecida. O Corpo de Bombeiros conseguiu ajudar, então, por fim, e debelar o fogo, conseguiram ter acesso a alguns cômodos e, infelizmente, Nico, dentro de um quarto, uma criança estava escondida debaixo da cama, presa a um colchão. E ela morreu carbonizada, uma criancinha de cinco anos, portanto, assim, uma situação de tragédia para essa família e a outra criança teria conseguido fugir para a casa de um vizinho e só foi encontrada logo após a chegada do Corpo de Bombeiros e também os familiares que ajudaram a combater esse incêndio lá em São João. E também, Nico, a Polícia Civil de Inhapim atendeu, né, com a perícia da Polícia Civil, foi enviada para poder fazer os trabalhos de praxe. Portanto, anunciamos, então, a morte dessa criança de cinco anos, essa ocorrência ontem, lá, trágica ocorrência na região do Vale do Aço. É o nosso sentimento aos familiares, né, ao povo de São João do Oriente, a todos que estão sentidos com isso, né, é muito triste falar disso, muito triste. Deixa o Tomás comigo aqui, Jarão, só fala uma coisa que pouca gente sabe, viu, Tomás? Às vezes a gente se condói com a dor do outro aqui e, às vezes, a pessoa acha que é só um protocolo. Não é, não. Tomás é pai do menino Luca e eu sou pai também. Ainda tem mais, viu, Tomás? Que pouca gente sabe. Eu já sepultei uma filha de três anos de idade e não desejo isso para ninguém. O maior tormento da minha alma é esse. Então, assim, a pessoa, quando vai sepultar uma criança, realmente, ela precisa de força dos amigos e da parentela, né, dos familiares. Senão, não consegue se recuperar, não. Fala aí, Tomás. Também, é, segundo informações, a polícia, a perícia, né, que vai relatar sobre o que pode ter causado ou causado esse incêndio na casa, se foi acidental ou se aconteceu alguma coisa, né, foi provocado. Então, aí fica a cargo agora da Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros também vai emitir um relatório sobre o cumprimento dessa ocorrência duríssima, né. A gente, você, como bem disse, a gente que trabalha todos os dias noticiando as coisas da nossa região, não tem como ficar de fora, né, de ter um relacionamento com as questões que são boas e também ruins da nossa profissão. Beleza, Tomás, o protocolo do jornalismo ensina lá para a gente não se envolver emocionalmente, mas a gente é de carne e osso, né. E quem escreveu esses livros também escreveu em 1980, O Mundo é Outro, nós estamos pós-pandemia, dentro da pandemia, né. Obrigado, Roberto Almas, pela informação, né, muito triste. Por vezes a gente fala aqui, né, de muito cuidado com ventilador de teto, com carregadores de celular deixados na tomada e outras coisas tantas, né, que podem provocar incêndios, né, mas nesse caso específico de São João do Oriente, é a perícia quem vai constatar o que pode ter provocado esse fogo, né, esse incêndio. Que tristeza, né, fala da morte de uma criança assim. Que angustia a minha alma, isso me machuca demais.